Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a Airship Conquerer aqui no canal do Mark, é mais prazer ter vocês comigo. E galera, antes de começar, eu já vou pedir pra você continuar deixando aquele like aqui no vídeo, continuar deixando nos comentários pra gente ver mais episódios, porque isso tá medindo a febre aqui se a gente deve continuar essa série ou não, tá bom? No último episódio, nós conquistamos um monte de coisa. Se você é novo no canal, se é novo no canal, pô, se inscreve aí, cara. Se inscreve aí, ativa o sininho, tem muito conteúdo aqui, não só de Airship, tem muita coisa aqui que sai todos os dias, tá bom? Galera, no último episódio, nós estávamos conquistando Dracil aqui, né? E nós paramos justamente no ponto onde nós conseguimos fazer uma nave que provavelmente vai aguentar um pouquinho mais de porrada, né? Ela é uma nave um pouco mais tanque e, além disso, nós também conseguimos trazer, conquistar os outros lugares aqui de Dracil, né? E agora só falta a capital deles, né? Eu quero mostrar a capital deles, a capital deles tem esses dois bunkers. Esses dois bunkers, eles têm muito poder de fogo na parte da frente deles. Eles não têm tanto poder de fogo na parte de traseira, tá? Então, talvez não. Faz parte da minha estratégia aqui tentar colocar algumas naves aqui na parte de trás, né? Até pra tentar levar menos dano desses caras. Talvez a minha nave Armored, ela tenta tankar aqui a parte da frente, tomar que ela não seja destruída. Maybe. Ou talvez eu venha com todo mundo pra trás. I don't know. Boa pergunta. Ok. O fato é, a gente vai atrás desses caras e primeiro a gente tem que dar um jeito nessa navezinha dele aqui, que é uma navezinha leve, mas é uma nave, né? Beleza, deixa eu sair daqui. Vamos entrar aqui então, galera. A gente vai atacar essa cidade, né? Simplesmente porque é o que nós temos que fazer. Vamos atacar aqui, beleza? Vamos clicar. Então, essa nave aqui é a nave deles e essas aqui são as nossas, né? Essa aqui é a nave que ela é um pouco mais fraca. Vamos deixar ela bem pra trás aqui mesmo, tá bom? A nossa Armored também, vou deixar ela um pouco mais pra frente, beleza? E essa nave aqui, vou deixar ela mais aqui embaixo, tranquilo? Tranquilo, beleza, ok? Acho que isso aqui já dá pra ter um start legal, né? Deixa eu dar um pause aqui. Eu quero que todos vocês, por favor, deem aimed fire e mirem nesse cara aqui. Tranquilo? Tranquilo. Vamos pausar aqui e ver o que as coisas acontecem. Vamos ver se a gente tá conseguindo perfurar esse cara aqui da maneira que nós gostaríamos. Eu não quero pegar nenhum das minhas naves aqui e deixar ela de costas, porque eu não acho que vai ser uma boa ideia, tá bom, galera? Eu realmente não acho que vai ser uma boa ideia. Eu vou movimentar esse cara aqui. Eu vou descer esse cara aqui um pouquinho pra cá. E beleza, né? Esse cara eu tô movimentando ele justamente porque ele tem um poder de dano ali, né? A gente não vai conseguir. Eu vi isso, não. É, ele... Esse cara, infelizmente, ele flutua mais do que a nossa nave principal aqui. Então, tá ok. Tá fazendo o estrago aqui, né? Deixa eu trazer esse cara um pouquinho pra trás. Pra que eu garantia. Você consegue subir mais? Não. Beleza. Certo? Deixa eu trazer esse cara pra cá, sim. Eu quero literalmente bater com ele. Fazer assim com ela. Perfeito. Se eu conseguir bater. Eu dou dano ali batendo. Né? Pra ele dar dano literalmente batendo nas outras naves. Certo? Tá quase lá, né? Deixa eu descer um pouquinho essas naves aqui pra baixo. Pra gente ter ângulo pra atacar esses caras. Eu tô gastando muito tiro aqui, que me incomoda um pouco. Eu acho que tá ok. Deixa eu dar mais um toque nessa nave. Vamos aqui pra trás. E daí, vamos aqui pra frente. Beleza? Vai. É. Não acho que a gente tá... Essa nave já tá destruída, né? Eu acho que já tá destruída. Ok. O que eu quero fazer agora, galera? Essa aqui é a Armored, tá vendo? Eu quero que ela tanque. E ela venha pra esse lado aqui primeiro. Tranquilo? Tranquilo? Quero que ela faça isso. Beleza. Vou soltar aqui um pouquinho. Deixar ela aí na frente. Foi, né? Foi. Beleza. Você também vai fazer a mesma coisa. Tá bom? Vai dar um flip aqui em cima. Tranquilo? Tranquilo, né? Beleza. Enquanto isso, você vai afastar aqui um pouquinho. Senão você não vai conseguir sair daqui nunca. Afasta. Mano. Mano, afasta. Oh God, sério que você ficou travado aqui, hein? Tá zoando, né? Sério mesmo? É, ficou travado. E aí? Yep. Travadíssimo. Perfeito. Exatamente como nós imaginávamos, né? Vamos mirar nesse cara aqui. Eu tô com o áudio um pouquinho baixo. Vocês estão ouvindo, galera? Ah, veio. Ok. Então agora você venha, talvez, pra cá, sim. Pronto. Talvez eu perca essa nave grande. Existe uma grande chance de a gente perder ela. Deixa eu ver como é que tá o estrago aqui. Tá grande. Pera, você é a Armored? Uau, a Armored já tá toda destruída, sim. Mara que ela não caia, né? Definitivamente esses caras estão mirando na Armored. Eu coloquei a Armored nas principais coisas, né? Mas isso não significa que ela está invulnerável, né? Muito pelo contrário. Se eu tivesse Bombardeio, seria maravilhoso. Porque os Bombardeios fariam um belo estrago. Mas eu não tenho. Por favor, vira. Por favor, vira. Por favor, vira. Por favor, vira. Beleza. Eu quero que você desça pra cá. Tranquilo? Tranquilo. Eu quero que você desça pra cá. Certo? Legal. Vamos descer. Escondir aqui deles, né? Tranquilo. Perfeito. A gente tá mirando nesse cara, né? Então, continua mirando ali. Continua atacando aqui. Beleza, galera? Vamos... Será que compensa chegar pertinho desse cara? Será, galera? Não dá, né? Não dá. Acho que é perda de tempo aqui. De qualquer forma, eu quero chegar um pouquinho mais perto com esse cara aqui. Continua mirando aqui, certo? Beleza. A gente tá economizando tiro. Na verdade, vocês têm tiro... Tem tiro de sobra, né? Tem bala de sobra aqui. Então, pode atirar um pouco mais rápido. Não tem problema nenhum. Esse cara aqui tá sofrendo um pouquinho. Isso aqui não é o Armored, né? É importante lembrar disso. Colocar esse cara um pouquinho mais pra frente aqui. Quem sabe eles miram nele, certo? Quem sabe eles miram nele. Quem sabe eles miram nele. Um... Out. Out. Tá. Ah... Vou ter que fazer isso. E você... Vou fazer isso. Out. Exatamente como eu pensei, né? Por favor. Vamos, guys. Thank you. Só fazendo o front aqui mesmo. Tranquilo. Nossa, esse cara aqui já tá bem estragado também. Beleza. Beleza. A galera se rendeu, né? Deu certo. Legal. A gente destruiu uma torre e a outra... Na verdade, a gente desarmou uma torre e destruiu a nave deles e a outra simplesmente se rendeu. Legal. Então, isso aqui a gente conseguiu conquistar, né? Vamos tomar aqui devagarzinho, galera. Pra não gerar tanto dano assim, né? Enquanto a gente não tomar, a gente não consegue reparar nossas naves. Então, vou esperar aqui um pouquinho. Beleza? A gente descobriu fomentando aqui em Brasil. Isso não é legal, né? Esse cara aqui é o cara que eu tenho tratado de paz? Eu não me lembro. Deixa eu ver. Eu tenho tratado de não agressão com ele. Ok. Então, eu tenho que olhar aqui ou pra Saur. Ou pra esse cara. Ou pra Jingleton, né? Vamos... Acho que Jingleton também eu tenho alguma coisa. Deixa eu olhar. Não. Só tem o Paz. Eles têm paz aqui com a galera também. Eles não têm aliança. Interessante. Tá bom. Então, vamos mandar o diplomata aqui. O espião pra cá, galera. Tá? O espião pra ele vai ser importante pra gente. Deixa ele tomar aquilo ali. E deixa eu mandar o espião pra cá também, tá? Deixa os espiões aí fazer o que eles têm que fazer. Vamos tomar isso aqui devagarzinho, né? Deixa eu até aumentar a velocidade aqui. Porque senão vai demorar anos. E tem bastante Unrest, que não é legal. Lá em Unrest, não tem nada que eu possa construir. Tem, né? Posso construir Garrisons nesses lugares. Aqui tá com quanto de Unrest? 21. E aqui? Aqui não tem. Beleza. Eu vou construir a Garrison aqui, então. Pra gente diminuir o Unrest geral desse lugar. E eu acho que a gente vai acabar fazendo mais dinheiro... Ah, aqui também, ó. Também eu preciso de Garrison. Eu tenho Garrison? Uh, eu já tenho. Não, não tenho grana, né? Mas aqui o Unrest tá bem alto também. Aumentando o Unrest lá na minha capital. A gente vai construir uma Garrison aqui também. Assim que possível, tá? A galera tá mandando o quê? O que você tá fazendo o quê? Barons, Orcuplants, Monopolis, Pies. O que é isso? Tô mandando delegação. Não pode ser. Eu rejeitei a delegação de Inglinton. Foi sem querer, tá? Eu não prestei atenção. Sorry. Quem é de Inglinton? Só pra você ver. Ah, tudo bem. É do cara correto. Não tá de boa. É do cara correto. Eu esqueço que é com o botão direito, galera. Eu fico brigando ali. Tá, vamos esperar aqui o tempo passar um pouquinho. Vamos colocar uma Garrison aqui também. Pra diminuir o Sun Rest. Tá bem alto. 23, tá vendo, galera? Esse lado aqui. É. Toda a região aqui tá de... Ah, Wakanda tá de 32. Tá, deixa a gente fazer isso aí. Então, isso aqui foi construído. Legal. A primeira coisa que eu quero fazer é... Lá no Lenship. Perdão. Eu quero vir nas defensas. A gente vai... Ah... Não dá nem pra reparar isso aqui. Isso aqui foi destruído, né? Tá nem pra refitar. Não dá também. Ah... Tá. Isso aqui realmente vai ter que ser pro scrap. Ah, não. Não dá pra reparar porque eu não tenho grana. Ok, ok, ok. Não. Então tá tranquilo. Vamos esperar um pouco. Fazendo pouca grana agora. Galera tá mandando a gente se... Fomentando um negócio lá em Brasil. Ah... Dingleton tá me mandando um tratado. Dingleton... É você. O que que você quer? Tratado de comércio? Ah... Não. Sorry. Não. Eu realmente não quero... Ah... Mexir com você agora. Tá? Esse lugar aqui tá com 34 unrest. Esse lugar aqui ele tá com 32. A gente deveria tá fazendo mais dinheiro nesse momento. Pesquisa completa de autarquia. Beleza, né? Autarquia, salvo engano, já vai dar mais grana pra gente... Ah... Por conta própria. Já vai dar mais tal income. Tá vendo? A gente poderia habilitar as fábricas. Não seria má ideia. Não acho que é a melhor coisa que dá pra fazer aqui. A gente poderia habilitar isso aqui, na verdade, né? Porque vai habilitar o método científico. E eu acho que isso aqui vai melhorar a nossa pesquisa, tá? Acho que isso aqui vai melhorar a nossa pesquisa. Outra coisa que eu queria também é metalurgia. Pra habilitar heavy cannons, tá bom? Mas vamos... Uma coisa que me incomoda aqui, galera, é que eu não sei olhar, bater o olho aqui e saber exatamente o que eu tenho. Tá vendo? Isso aqui é o que eu tenho habilitado pra ver, né? Pra pesquisar. Só que dá pra saber, batendo o olho aqui, que autarquia tá pesquisado. Isso aqui realmente eu acho que é uma falha grave nessa interface, tá? Enfim, fica a dica aí pros desenvolvedores se eles, de alguma forma, caírem nesse vídeo aqui, né? Ok, então deixa lá o método científico ser pesquisado, tá? A gente tá esperando uma grana entrar ali. A gente vai precisar colocar mais garrisons aqui, né? Aqui eu ainda tô com problema de unrest, na real, por causa das minhas defesas. Tá, vamos despausar aqui e deixar as coisas acontecerem. A gente vai ganhar uma grana aí. Aqui tem garrison? Pior que aqui tem, cara. Aqui tem garrison e aqui tem garrison. Uau. Não, aqui não tem garrison. Tá bom, ok. Então tá explicado por que o unrest desse lugar aqui também tá tão alto. Né? Também tá explicado. Tratado diplomático de Saúr. Saúr é quem? É você. Depende do que você tá mandando. Deixa eu dar uma contrário-offer aqui. Ele quer um tratado de comércio. Cara, eu gosto do tratado de comércio, mas me dá duzentão aí que eu tô precisando. Não, eu dou duzentão não. Me dá cem. Perfeito, ok. Obrigado. Eu poderia tentar fazer um tratado de research com eles. Não seria uma ideia. Talvez não agressão e research? Né? Acho que só assim tá ótimo. Tenta a oferta aí. Tá? Beleza? Mandou uma grana. Começou a era de exploração que dá mais grana ali pra todo mundo. Certo? Beleza. Então aqui nas defesas a gente tem que fazer... Reparar isso aqui o mais rápido possível. Tá? Eu gostaria de refitar esse cara aqui também. O que eu quero refitar aqui, galera? Porque eu não vou ter grana, né? Eu quero transformar todas essas rochas aqui em brick. Tá vendo? Ou stone. Na verdade, stone, né? Ou pode ser brick aqui nesse caso. Vamos colocar brick aqui em tudo. Certo? Coloca brick aí em tudo. Eu vou gastar uma graninha aqui, mas é uma grana que vale a pena. Tá? Então colocamos ali. Beleza? E aqui nos módulos eu vou tirar isso aqui da... Cadê? Tuto, 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 resource. Aqui, still supply hatch. Vou tirar esse cara daqui. Vou colocar aqui still supply hatch. Beleza? Beleza, ok. Isso aqui eu vou gastar... Na verdade, rebuild vou ganhar 16. Tá bom. Então faz aí, refita aí. Na verdade, eu quero colocar a decoração aqui, né? Tem que colocar a bandeirinha, galera. Vou colocar a bandeirinha. Coloca ela maior aqui. Bom, pronto. Dá um refit. Perfeito. Então, isso aí tá refitando. Isso aqui tá reparando. Tá ótimo. E agora a gente precisa de grana pra reparar nossas naves também, né? As naves aqui eu vou gastar quanto? 155. Tá bom. Deixa alguns meses aí pra gente reparar as coisas. Conforme a gente vai refitando aqui, o unrest vai diminuindo. Tá vendo? Tô com bastante unrest lá em Wakanda, que me incomoda. Repara tudo aí. Thank you. A gente não perdeu nave nenhuma. Isso é bom. Isso é ótimo, na real. Tá. Deixa eu vir nas defesas aqui. Vamos refitar esse cara também. Refitar esse cara. Vamos trocar tudo pra Stone. Na verdade, Brick. Brick ou Stone? Tem 24 HP. Brick tem 2, 1. Tá com onda em Armor, né? Deveria ser Stone, na real. É, por isso que isso aqui ficou barato. É Stone. Não Brick. Ok. Explica. Explica por que aquilo ali ficou barato, galera. Porque, em teoria, a gente tem que gastar grana. Agora sim, ó. 114. É, agora sim. Vamos nos módulos aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos colocar aqui um negócio de ferro, né? Pronto. Ok. Colocado, né? Faz o refit. Perfeito. Aqui também, eventualmente, eu quero fazer o refit lá, mas não tem grana. Vamos esperar pelo menos mais um mês e já dá pra fazer. Certo? Pronto. Vamos aqui nas defesas de novo. Eu quero refitar isso aqui. Vamos Armor, Stone. Agora sim, galera. Isso aqui deve ser Stone, não isso aí que tá. Tá bom? Brick é bem pior do que Stone. Ah, eu esqueci de colocar um negócio ali. Visorilis. Oh, crap. Eu não tenho grana, sério. Tá. Então... Esperar o tempo passar. Mais um turno. Pelo menos, né? Pra gerar mais grana. Perfeito. Ok. Agora sim, galera. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Por quê? Porque isso aqui vai garantir, primeiro, diminuiu o resto do lugar. Segundo, vai garantir que eu consiga sair desse lugar sem ter... Sem ter que ficar voltando, tá? Porque ter uma defesa decente. Retomar esse lugar aqui pra galera vai ser bem complicado. Não é simplesmente chegar aqui e pegar, entendeu? Beleza, né? Tranquilo. Tranquilo. Perfeito. Ok? 161, vale a pena. Refita aí. Legal. Então, deixa o lugar. Tranquilo. Refitou. Então, esse lugar aqui tá girando bem mais dinheiro pra gente agora, tá vendo? 32, 16, 17, 12, 57, 19, né? Aqui tá girando 57, sabe-se lá porquê. E aqui eu ainda não fiz a Garrison, tá bom? E agora, galera, eu realmente preciso começar a pensar em atacar esse lugar, tá bom? Eu só quero dar uma olhada aqui. Deixa eu olhar a defesa desse lugar. Onde é que ela tá? Ela tá com... Tá, né? Beleza. Eu só esqueci de colocar a decoração aqui. Vou colocar. Coloca aí só pra ficar legal. E fita. Perfeito, ok? Só pra colocar a decoração. Só pra ficar bonitinho. Como é que tá a defesa desse lugar, galera? A defesa desse lugar é um pouquinho pior. É, um pouco pior. A defesa desses lugares aqui é um pouquinho pior. Ok. Então, deixa eu mover aqui pra capital. Vou mover ali pra capital, tá? Com todas as minhas naves. Eu poderia deixar algumas naves feitas ali atrás. Não seria uma ideia. Isso que eu não tô girando tanto dinheiro assim, tá, galera? Não tô girando tanto dinheiro assim por enquanto, né? Eventualmente a gente quer fazer isso. Eventualmente a gente quer deixar uma navezinha aqui pra trás, né? Talvez alguns tanques, alguma coisa assim, que são mais rápidos. Por enquanto é o que dá pra fazer. A Fogcastle, que é você, tá mandando uma oferta diplomática. Oferta de pesquisa, sorry, não. Pesquisa eu não vou... Tipo, eu estou focado em pesquisa. Eu não quero compartilhar a minha pesquisa com esses caras. Eu acho que faz sentido. O que você tá fazendo? Esse cara tá em guerra com alguém, eu acho. Ele tá em guerra com o Fogcastle. Então, tá em guerra com a outra galera aqui, né? Acabei esquecendo de olhar como que tá isso aqui. Deixa eu ver essas cidades aqui. Eu não sei se isso aqui atira pra cima, mas a impressão que eu tenho é que atira. Mas não é tão protegido assim, não. A gente vai ter que fazer o design aqui de um bombardeio, galera. Alguma coisa assim. Eu quero ver essa cidade aqui, por favor. Yep! Eu acho que eu vou fazer um design de um bombardeio, tá? E eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar muito bom. Deixa eu... Vamos fazer o design de uma lane chip aqui. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer ela aqui, galera. Eu gostaria... Que fosse... Cadê? Básico... Command & Crew Propulsão. Isso aqui que eu quero. Beleza. Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Olha só. Isso aqui, então, vai ser a nossa granadeira, tá? Ela é basicamente uma nave que é feita pra ficar bem alta. Eu poderia até colocar mais módulos aqui pra ficar mais alta ainda, mas isso aqui tá ok. Esse lugar aqui, ó. São granadas, tá vendo? Atirador de granadas. Ele pega as munições aqui e atira as granadas nessa região. Eu acho que vai ter granada aí de sobra. Eu espero. Eu espero que tenha, pelo menos. Enfim. Daí eles atirando aqui, atirando aqui. O cockpit tá aqui em cima. Bridge. Aqui tem um monte de galera aqui que vai trabalhar nesse lugar. Dois negócios de incêndio aqui, né? Porque isso aqui provavelmente vai pegar fogo bem fácil. Aqui tem mais um ponto de crew. Isso aqui é pra ele voar. Isso aqui é pra ele levantar, tá bom? Nós não estamos tão alto assim. 116 metros. Mas eu considero que isso já é o suficiente pra gente, tá? Outra coisa que eu fiz foi reforçar essa parte aqui embaixo. Que essa é a parte mais inflamável. Eu tirando essa parte que voa aqui também, né? Isso aqui é bem, bem, bem fraquinho, né? Mas eu quis garantir aqui que pelo menos nós continuemos atirando, tá bom? Deixa eu salvar esse design aqui. Golan. Golan? Não, vai ser granadeiro. Granadeiro. É, vamos colocar assim um tom meio espanhol, né? Granadeiro. Eu não tenho grana pra fazer ainda. 823 que custa, tá vendo? Então a gente vai despausar aqui e deixar as coisas acontecendo. Eu não vi quanto que ficou. Eu não vi quanto que ficou pra manter ele, né? A manutenção dele. Quem é isso? Mandou um acordo diplomático com quem? Delegação. A zombaia. A zombaia é quem? É você. Tá bom, do zombaia eu aceito. O zombaia tá tranquilo. Ele, por enquanto, é meu brother, né? Eu estou mirando nesse cara aqui. Agora a gente fez o granadeiro justamente pra ir pra cima dele. Então, pesquisa completa aqui. Legal. Então nós terminamos aqui Scientific Methods, tá vendo? E agora nós podemos pegar isso aqui. Building Plan, Construction, etc. City Upgrades. E Massive Stonewalls. Isso aqui é interessante, né? Nós podemos também ir com Air Dragoons. E Suspendium Chambers bem grandões. Ou velocidade no negócio adicionando cartografia. Na real, isso aqui me parece bom, né? Me parece muito bom. Vamos com aquilo ali pra gente voar um pouco mais rápido. Me parece muito, muito, muito bom. Uma coisa que eu não vi, a gente não conseguiu a Garrison aqui, né? Por enquanto tá tranquilo, porque a gente tem a nave aqui, né? Me tirando isso. E isso... Mandou uma delegação. Quem? Fogcaston. Fogcaston é você. Eu aceito a delegação. Tá tranquilo. Vamos aqui. Vamos em Buildship. Eu quero ver quanto que você custa de manutenção. Uh, ficou caro pra um Dedell. Vinte e oito de manutenção. Uau! Talvez não seja a melhor nave que eu fiz, não, galera. Talvez não seja, né? Achei que ela não ia ser tão cara, mas ela é mais cara que a Minotauro. Por exemplo, a Minotauro é dezoito, tá vendo? A Minotauro é dezoito. Agora, essa aqui, essa que a gente fez, a Granadeiro, ela ficou bem, bem, insanamente cara, eu diria. Insanamente cara. Eu tinha feito outra. Era Falcon ou não? Eu tinha feito outra. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, galera. Eu não vou achar, né? Ah, eu não vou achar. Deixa eu pra lá. Bom, vamos fazer a Granadeiro aí, já que a gente fez pra isso. Apesar de ser muito cara. Aquele Granadeiro. Ok. Construir ela aí, vai ser muito cara. Insanamente cara. Mas ok, né? A gente precisa. E, eventualmente, eu preciso aqui também construir a Fleet Academy. Que isso? Ah, tá mais o Ipon Accuracy aqui. Eu deveria estar construindo aqui, então, né? Aqui eu posso fazer chip yard, universidade e tudo mais, né? Ok. Delegação diplomática de quem? De UGBAR. UGBAR. UGBAR é quem? UGBAR é você? Não. UGBAR é você. I don't know. É esse cara aqui, meu. De fato, é. Tá bom. Você tá quase morrendo. A gente aceita, né? A gente vai ganhando reputação enquanto isso. Juntando grana, juntando frota. Eu tenho muito tempo de suprimento aqui. Minha nave tá quase pronta. Cadê ela? Chegou? Granadeiro tá pronta? A granadeira tá pronta. Então, a gente tá mantendo só 50 aqui, né? Galera, é o seguinte. Nós meio que estamos prontos, tá? Pra atacar esses caras aqui. Deixa eu ver como é que eles estão de naves. Uh, as naves deles também voam bastante. Uh, good god. Eles têm large cannons. Isso aqui arrebenta as minhas naves. É, tá bom. Então, talvez não seja uma boa ideia mexer com esses caras, não. Eles já têm large cannons, tá vendo, galera? Isso aqui arrebenta as minhas naves. Sem... Sem... É, não dá. Simplesmente não dá, tá? Não dá pra destruir esses caras, não. Talvez a gente tenha que ver algum outro target, tá bom? Uh, deixa eu ver se esse cara aqui... A gente tem que tratar de paz e comércio com ele, né? Isso não é bom. Uh, e forecast, eu acho que a gente tem alguma coisa também, não tem? Uh, também tem que tratar de comércio. De fato, o cara mais vulnerável seria esse. O problema é que esse cara tá forte pra um caramba, tá? Aquelas naves ali, eu não consigo lidar com elas, não, galera. Esses canhões aqui são canhões gigantescos, tá vendo? Isso aqui, basicamente, vai ser um tiro e uma morte nas minhas naves. Quase certeza. A gente vai ter que repensar isso aí. Enfim, vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio, a gente vê o que nós vamos continuar fazendo aqui. Porque ali não vai rolar, galera. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.